Eu vi o rei andar de quatro, de quatro caras diferentes, e quatrocentas celas cheias de gente. Eu vi o rei andar de quatro, de quatro patas reluzentes, e quatrocentas mortes. Eu vi o rei andar de quatro, de quatro poses atraentes, e quatrocentas velas feitas doentes. Olá pessoal, como vocês podem ver, eu estou com mais um personagem importantíssimo da música popular brasileira. Chama-se Gerson Conte, compositor emblemático de vários clássicos, e um dos fundadores do Secos e Molhados, que ficou conhecido no Brasil inteiro, foi um fenômeno, né gente? Foi um fenômeno. Como é que você escreve esse fenômeno, né amigo? Pois é, né cara, o Secos e Molhados eu acho que foi uma conjunção disso. Tudo certo, sabe como é que é, as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, no momento certo, no instante certo. Eu acho que o maior problema, sabe, em relação ao Secos e Molhados, é que a gente fez um tremendo sucesso de reconhecimento nacional em muito pouco tempo, mas, por outro lado, problemas internos fizeram com que o grupo se desfizesse em um ano de carreira, né? Então, é complicado... Foi um momento, né? Foi, 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 né? É, eu até registrei um livro, né, em 2013, e batizei de Meteorico Fenômeno, porque ele passou realmente, sabe, feito um meteoro, né? Sabe dizer, uma velocidade absurda, né? Eu queria que você contasse como é que você conheceu o João Ricardo e o Ney? Então, o João Ricardo era meu vizinho de rua, ali no bairro da Bela Vista, em São Paulo. E quando eu falo de rua, na mesma calçada, eu morava num prédio, né? E ele numa, numa casinha, sobrado, né? Sabe dessas dificuldades, assim. Mas coisa de 50 metros de distância, né? E... Bem caloroso. É, bem caloroso. 517 anos de idade. Aí, o meu prédio era um dos poucos prédios na época que tinham já esse conceito de projetão comum, né? Na maioria dos edifícios, que era salão de festas, salão de jogos, esse tipo de coisa. E a moçada do bairro, exatamente por esse motivo, se cambia no edifício que eu morava. E foi ali que eu conheci, numa tarde, o João Ricardo, jogando ping-pong, né? E aí, começamos a bater papo, ficamos amigos, daí logo nos identificamos com o interesse musical, né? Tínhamos um gosto semelhante daquilo que estávamos na época e tal. E houve uma identificação muito grande nesse sentido. E, a partir daí, ele falou, olha, eu tenho intenção de montar um grupo e tal. Vamos trabalhar sobre isso e tal. Eu falei, vamos, tal, não sei o quê. E foi nascendo a ideia de pedir você pra se olhar. E vocês fecharam o meio aqui no Rio de Janeiro. O problema todo é o seguinte, né? Que a coisa que tinha começado em reuniões muito intimistas, eu diria, sabe? Porque olha na casa dele, no quarto dele, olha no meu quarto, no meu pé e tal, não sei o quê, vamos lá. A gente descobriu que nós precisaríamos de um cantor de verdade, né? Porque nós cantávamos, mas como intérprete das nossas composições. E sabíamos, assim, das nossas limitações enquanto cantores, né? E foi exatamente num momento também certo que João Ricardo ficou conhecendo a Lully, né? Que se apresentava em São Paulo. E ela comentou com ela, sabe, da nossa intenção de achar uma pessoa que ficar cá. E ela falou assim, eu tenho esse cara no Rio e esse cara também é uma cruz. E aí nós chegamos ao Rio, conhecemos o Ney no Morro de Santa Tereza, que a Lully morava lá. E fizemos o convite, cerca de um ano depois a gente chegou em São Paulo e falou, cadê? Ah sim, bateu na porta, bateu na porta e falou, estou aqui, vamos trabalhar. E aí nasceu prontamente os secos e molhados. É, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando secos e molhados, mas só para o pessoal ver, é sobre esse disco aqui. Eu queria que você, porque esse disco aqui é muito emblemático, ele é muito cultuado, já saiu em várias situações, até hoje já teve tributos e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse disco. Então, esse foi o primeiro, né? O nome do Play de Sete Molhados, foi onde a gente reuniu todo o conceito daquilo que a gente acreditava, né? Musicalmente. O nome do Play de Sete Molhados. Nesse disco eu tenho duas composições, uma é Rosa de Hiroshima, que virou assim o carro-chefe, né? Digamos, sabe? De referência desse trabalho. E é o Rei com o João Ricardo, que é uma parceria com o João Ricardo, né? E essa capa, né? Foi uma capa de criação do... Ai, não fugiu o nome agora. Um fotógrafo. Como é que é o nome dele? Eu... Acho que tem ali. Sim, mas e aí? Sim. Bom, enfim. Tem um branco aqui. Antônio Carlos. Seixeira, acho que é o nome dele. O... O... E aí... E aí... Ele tava fazendo um trabalho de... De... De experimento com... Cabeças... O nome do Carlos Rodrigues. Rodrigues, não tem jeito. Isso. O... Ele tava fazendo um trabalho com experimento de fotografia, com a mulher dele, que era uma modelo e tal, não sei o quê, e sugeriu essa história das cabeças na bandeja, né? E a gente achou um barato a ideia e o disco saiu com essa cara aí, que revolucionou tanto a opinião pública na época, né? Só pra pessoa entender, quantas cópias foram vendidas só no lançamento? Ah... Lançamento... Foi assim... Olha, pra você ter ideia... O Ricardo Carlos ganhava disco de ouro com 60 mil cópias ano. Nós vendemos em 90 dias seis vezes mais, 360 mil discos. Aí... Aí foi... A primeira coisa foi caminhando... Não, foi caminhando e depois passou a casa de milhão. É... Porque vocês lançaram... Porque até então uma gravadora pequena, que era... A... A Continental. A Continental, né? E... E eles estavam preparados com um suporte desse? Não... É... Sabe... Inclusive... Inclusive... Foi o que levou a... 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 A gente atravessava uma... Das crises mais sérias de petróleo, né? Naquele ano de 73. E a... E a... E o disco era feito de resina de petróleo, né? E o... O... O Byton, que era dono e presidente da Continental, o que que ele fez? Ele monopolizou toda a matéria-prima disponível no Brasil, né? De resina, né? Para poder pensar discos. Então... Ahm... Com a vendagem, né? Inicial de cegos imolhados... A coisa foi não crescendo, sabe? Só se preençava cegos imolhados, entendeu? O senhor atrapalhou... É... Deve ter atrapalhado a vida de... Sabe... De todo mundo, né? De Roberto Carlos, de Erasmo, de... Sabe... Das pessoas que vendiam disco na época. E isso daí foi vocês fazendo shows. A gente fazendo shows. Direto. shows foi assim uma loucura a gente trabalhava praticamente de terça a domingo e sendo que de fim de semana sem sexto e sábado a gente tinha espetáculo dobrado em qualquer cidade que tivesse e rodamos o Brasil rodamos o Brasil inteiro vocês chegaram a sair fora do Brasil também chegamos a ir para o México isso, foi em que ano? já em julho de 74 eu queria também que o Gerson Conrad falasse desse outro emblemático disco aqui que é o qual eu amo sou apaixonado esse disco foi o segundo e último dessa formação mágica de Sermos Molhados que era com o João Ricardo e com o Meima Cruz e aí esse disco ele tem uma história interessante tanto o seguinte que num primeiro momento era o entusiasmo de um trabalho de continuidade de Sermos Molhados mas ao mesmo tempo a gente estava passando por problemas sérios de discussão interna sabe porque nós tínhamos uma empresa chamada SPBS Produções Artísticas que na verdade era quem respondia pela marca de fantasia que era Sexo e Molhados então Sexo e Molhados não era só o nome do grupo mas juridicamente quem respondia pelo Sexo e Molhados era a SPBS que era uma sociedade equitativa de 25% entre o Moracido Ubal que era nosso empresário e eu o João o João Ricardo e Ney né e aí começou a pintar problemas de discussões internas tal não sei o que veio acabando pegar exatamente quando a gente estava em estúdio né esse disco tem uma história muito interessante que foi o seguinte a Continental dado sucesso nos colocou num estúdio durante um mês onde a gente praticamente não saia de lá tinha cama tinha toalha tinha chuveiro tinha sabe almoço tal não sei o que e a gente estava dentro do estúdio para gravar esse disco né e ao mesmo tempo convivendo com essa com esses problemas todos no dia a dia dentro fechados entre quatro faredes né você imagina então ele ele é um disco que ele marcou muito por causa dessa história né que ao mesmo tempo que foi prazeroso gravar sabe teve o lado pesado que era da discussão que levaria ao fim do grupo né mas aqui leva uma composição sua que é delírio que na minha opinião na minha opinião humilde opinião pra mim é a melhor música do disco muito embora na época do lançamento a música de trabalho não foi ela então eu queria que você contasse como é que ela entrou no disco então ela entrou no disco pelo seguinte uma das discussões que a gente estava tendo depois do primeiro disco era de uma participação hum de composições minhas sabe num número equivalente às composições de João Ricardo né isso tinha sido acordado sem problema antes até a gente pisar no estúdio quando a gente entrou no estúdio João Ricardo dava o seguinte olha eu estou com o trabalho pronto sabe não tem lugar para as suas composições não tem espaço para as suas composições e aquilo foi um choque né eu falei não tem problema eu falei sem problema eu falei vamos nós somos profissionais vamos gravar o disco com as suas composições concorre que naquela época a gente tinha uma censura brava e a censura essa história é muito bacana muito bacana cortou três ou quatro composições do que nós pretendemos gravar e o João Ricardo não tinha número de composições suficiente para fechar o disco com as dez faixas que a Continental queria né e no no auge do desespero ele pega e fala assim porra você precisa colocar uma música sua tal não sei o que papapá e eu por sorte né tava no estúdio e tal e o Paulinho chega com uma letra Paulinho Mendonça que já tinha feito sangue e o Márcio exatamente com o João Ricardo no primeiro disco mas que não tinha virado o meu parceiro ainda o Paulinho falou assim olha já escrevi essa letra essa madrugada tal não sei o que papapá e eu peguei aquilo lá e tava na frente do piano e comecei a a brincar com o piano ali e tal e compus no estúdio né e virou e virou assim o então foi uma coisa instantânea foi e virou e virou uma referência né sabe pro disco porque assim o disco ele é um blues ele é um blues na verdade e o disco precisava de um blues que não tinha né então os músicos na época ficaram sabe muito felizes né porque tinha entrado um blues que eles adoravam tocar e tal e foi uma festa total em torno do delírio e apesar de não ter sido a música que trabalha como você fez no começo do seu papo aqui ela foi a música que 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 chamou a atenção da imprensa porque o João Ricardo tá joa no disco aqui embaixo tem aqui ó é tem tem uma tem uma coisa todas as músicas são de João Ricardo exceto o delírio de Gerson Conrad exatamente isso chamou a atenção da imprensa né e aí as rádios começaram a tocar delírio que chamou depois sabe as demais músicas tudo aqui ó aqui todas as músicas são de outro livro de João Ricardo esse delírio de Gerson Conrad é é ele mandou fez questão de colocar isso no disco e e aí foi uma coisa sabe que foi uma faga de dois gumes né quer dizer sabe se a intenção dele era nem atingir com esse tipo de bobagem sabe ele chamou a atenção da imprensa que me beneficiona vem cá Gerson deixa eu te fazer uma pergunta acho que todo fã faz essa pergunta então tô fazendo por eles também né não há nenhuma possibilidade nunca num dia de reunir cara isso é utopia eu eu te falo o seguinte desde a década de 80 sabe houve inúmeras tentativas nada deu certo sabe assim de reunir sermos molhados de novo né começou com o projeto do André Midani que na época entrou em contato com a gente depois teve uma tv alemã que ofereceu uma fortuna em dinheiro e o João Ricardo disse que não interessava e daí sabe mais tarde de novo uma outra tv da Europa queria fazer o mesmo que a tv alemã e assim foi e tal não sei o que então a coisa era utópica né então como eu mantenho uma relação social meio sadia com o Ney eu já tenho a oportunidade evidentemente de conversar sobre isso com ele e o Ney desenvolveu ao longo desses 40 e tantos anos 45 anos está de uma carreira muito sólida sabe muito bem sucedida ele também não tem o menor interesse em fazer um revival de ser que se molhados então isso fica no campo da utopia infelizmente seria um grande barato porque se você pega assim grupos que foram para gravar pelo menos uma forma especial do velho mundo dos Estados Unidos coisa e tal papapá e todo mundo apesar das desavenças não sabe uma hora você vê o One e faz um um disco de comemoração e ser que se molhado seria um barato eu acho que o que assusta principalmente sabe o Ney é que ele sabe tanto quanto eu sei quanto o João também deve saber que isso não fica só na gravação de um disco ou só na apresentação de um único show entendeu tem uma bola de neve e daí você acredito também nisso eu acredito nisso que não tem como sair desses compromissos todos e nessa altura do campeonato onde a gente está todo mundo bem estabelecido bem sucedido e tal não sei o que a coisa fica complicada porque você tem outras prioridades que não seja só a coisa do sucesso mas se fizesse isso aí de repente sei lá acho que seria uma uma notícia de capa em todos os jornais do Brasil porque o que é comentado o que é falado certamente seria eu acho que isso aí seria uma coisa muito bacana certamente seria porque você vê o seguinte nascentos e molhados a gente continua quer dizer acabou em 1974 nós estamos em 2019 quer dizer são 45 anos eu não sei você e vocês é temporal não é temporal continua tocando nas principais rádios do país e o mais interessante a gente continua ano a ano sendo referência de revistas importantes sobre música sendo referência de jornais importantes no Brasil sabe assim todo ano tem uma nota sobre sexos molhados não passa um ano que não tem uma uma matéria interessante que nos coloca sabe no patamar da 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 o mais alto patamar digamos assim do mundo do show business e tal e é uma coisa sabe mágica porque o grupo fisicamente não existe mais quer dizer durou um ano mas a gente continua existindo não foi um ano seis meses não não foi um ano não se gravar é que pode não é muito rápido foi de maio de 73 a agosto de 74 impressionante mas olha só pessoal o gesto depois que os ciclos e molhados separaram porque teve uma outra formação mas que não vem o caso a formação clássica é essa e fim de papo você chegou a gravar logo depois foi um disco foi um disco foi o meu primeiro trabalho quando acabou sendo se molhado eu fui contratado pela São Livre fui se não o primeiro um dos primeiros junto com o Djavan e Moraes Moreira e Vitalista não me engano a gente integrou o castro artístico da São Livre e aí eu convidei nessa época Zezé Mota que é um disco muito problemático para gravar meu primeiro disco muita gente me fria de boa na época porque tal acontece o seguinte que eu era o responsável pelos arranjos locais de sexo e molhados e eu nunca quer dizer na verdade havia me acostumado com a minha voz cantando em primeiro plano entendeu como solo como solista e no auge dos meus 20 21 anos de idade quando aconteceu isso eu tinha toda a insegurança típica da idade sabe como é então eu falei não preciso dividir esse trabalho com alguém que me desse suporte vocal e convidei a Zezé Mota e o disco foi bem sucedido foi bem sucedido na época foi dos 3 lançamentos foi o que mais vendeu só que muito aquém do que ele milhão de discos de sexo molhado a gente as gravadoras achavam que a gente ia vender pelo menos 300, 400 mil discos eu vendi 10% disso eu vendi 46 mil discos na São Livre é disco pra caramba é disco pra época inclusive era disco pra caramba é disco pra caramba o Ney se eu não me engano pela Continental teve uma vantagem menor de período de lançamento sabe e tal na época cantando sempre o cantor que ele era e tudo mais e o João Ricardo também bem menos expressiva mas foi assim o que culminou também foi que coincidiu porque naquele ano o Zezé lançava o Chica da Silva aquela empresa maravilhosamente bem e teve toda uma coisa junto com a imprensa entre o disco e filme que deu esse suporte e o disco é muito cultuado foi relançado já foi mas virou essa coisa cult né assim todo mundo pergunta pra mim porque sabe que eu pergunto o seu nome a primeira coisa eu penso se tem o disco da Zezé Malta com ele e daí o Zezé Malta faz muito tempo eu vi um um turista japonês pagando 840 reais nesse disco não tem o dito que é loucura né mas os caras eu acho que é só paga você mas assim e e o cara tinha sabe acho que se não uma ou duas exemplares só lá na tendinha dele então não sei o que mas fez a festa porque vendeu caro pra caramba pensem nas crianças mudas telepáticas pensem nas meninas cegas inexotas pensem nas mulheres rotas alteradas mas só não se esqueçam da rosa da rosa da rosa de Hiroshima rosa hereditária a rosa radioativa estúpida invalida a rosa com cirrose e a antirosa atômica sem cor sem perfume sem rosa sem model que mas o é com o gerson também lançou um livro recentemente até recentemente eu digo já é uns tempos mais pra cá acho que foi em 2013 foi eu lancei eu sou até suspeito em falar desse livro então lancei pelo seguinte Elias na verdade eu nunca tive a intenção nem de me tornar escritor, nem de escrever um livro, mas na verdade eu recebia muitos e-mails, muita gente, sabe, questionando coisas, sabe, que não batiam de informações na imprensa, coisa e tal, e eu resolvi por bem, em respeito esses fãs todos que nos cultuam durante quase meio século, escreveu um depoimento que acabou tomando o formato de um livro, e tinha uma pessoa que, na verdade, fez parte, viveu intensamente aquilo tudo, e que tinha já o desprendimento total do crítico, que eu digo, o desprendimento crítico, para poder analisar, sabe, a coisa e não fazer, sabe, nem um livro sensacionalista, nem de fofoca, nem, sabe, mas com uma ótica daquilo que realmente tinha acontecido, né. Eu acho que o Meteorica e o Fenômeno, o livro, ele veio dar a esses fãs, né, de sermos molhados, exatamente a explanação que eles buscavam tanto, né, o como que chegamos ao sucesso e tal. E contava para quem viveu, né... E contava aqui para quem viveu, né. E de uma maneira bastante concisa, assim, sabe, sem muita derromba, sabe, objetivamente. É, eu particularmente eu gostei muito do livro. Eu até fiz a orelha do livro, né. É, um texto de orelha, né. Mó honra pra mim, né... Agora, Gerson, em tempos atuais você andou trabalhando aí lançando o disco de inéditas, eu Eu não esperava, mas de repente você apareceu, isso já tem alguns meses, aí você lançou esse disco aqui, olha. Lago Azul. Lago Azul, muito bonito por sinal, cartas bacanas, fotos, letras das canções. Esse disco foi lançado pela gravadora Deck, Deck Disc, e tem uma coisa seguinte, né cara, eu havia gravado o meu último disco em 1981, e por uma questão de ser um ariano teimoso, sabe assim, eu era radicalmente contra a produção independente no nosso país, por uma questão de bom senso para mim, porque eu não coloco isso em discussão jamais, porque muita gente pensa o contrário. Mas eu falava o seguinte, tanto o meu histórico de ter vindo de um milhão de cópias vendidas, sabe, eu me sentia meio que intimamente, eu achava que as gravadoras que continuavam aí atuando no mercado, tinham pelo menos a obrigação de me escutar, né, e que não cabia a mim ter que correr atrás de, sabe, de produzir um disco, você entendeu, por mera vaidade, porque aquilo que mais me preocupava é o seguinte, tá, eu produzo um disco e daí eu vou fazer o quê? Eu vou prensar X número de cópias e vender, sabe, 15, 20, 30 discos, sabe, a cada apresentação de shows que eu faço? Sabe, isso não era o que eu buscava, né, Elias? E aí eu fiquei, quando eu dei por mim, haviam passado três décadas que eu não gravava absolutamente nada, né, o que eu não desprovi, o meu sincário... Peraí, um adendo, ele esqueceu de citar que no lançamento do livro Meteor do Fernando tinha um símbolo. Ah, tinha um símbolo, é verdade. Explica para o pessoal ali. É, foi um símbolo que acompanha o livro e que eu gravei a minha versão de Rosa de Hiroshi, uma coisa que eu jamais tinha gravado, né, não tinha tido a oportunidade, e uma música chamada Direto Recado, que é muito pertinente ao contexto todo do livro. Isso, é isso, é só para falar, né, Elias? E aí, quando eu acordei, como eu estava te falando, sabe, havia passado trinta e poucos anos que eu estava fora do mercado fonográfico, mas assim, de uma certa forma, abastecendo o meu público, meus fãs, coisa e tal, principalmente depois do advento da internet, né, via, sabe, os YouTubes da vida, via Facebook, via tal, não sei o que, papapá, o que não, de uma certa forma, supria a falta de um disco propriamente dito, né. Mas aí eu tento essa oportunidade com a Deck Disc, e eu acabei topando, sabe, que eles lançassem o CD, e foi um momento, acho que, azado, legal, entendeu, sabe, que me colocou, de uma certa forma, de novo no mercado, né. É, e o disco foi bem acerto, não foi? Foi, 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 teve uma... Não, 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 não teve, não teve um trabalho muito dirigido, até pela própria gravadora, porque, uma coisa que eu, que nem entrei em discussão com eles, né, mas, pra mim, faltou um pouco de, de, de trabalho interno da Deck, pra, pra, pra uma melhor divulgação desse disco. Se você tivesse que relançar, você relançaria aí? Ah, mas eu tenho toda a liberdade, pra qualquer gravadora, sabe, levar esse disco, porque, isso já é um acordo meu com a Deck, sabe, se eles, sabe, se não interessa a eles, pode interessar a outros, né. Então, tô aí, pra quem quiser. Pois é, o Jefferson tá aqui no Rio de Janeiro, e, teve essa gentileza de conceber essa entrevista, eu te agradeço muito, o pessoal lá no canal, também, se encontra no Rio de Janeiro, e é muito bom estar sempre com uma pessoa emblemática da música popular brasileira. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Não vou buscar a esperança na linha do horizonte, nem saciar a sede do futuro, da fonte do passado, nada espero e tudo quero. Sou quem toca, sou quem dança, quem na orquestra desafina, quem delira sem ter febre, sou o par e o parceiro das verdades. A descompensa Quem tem que ter febre, Sou o par e o parceiro das verdades. A desconfiança que é o 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 que é Legenda Adriana Zanotto